Boa tarde Santa Cruz do Sul, me chamo Michele Ferrari e sou a primeira prenda do CTG Independência Gaúcha Fundado em 12 de setembro de 1988, cujo primeiro patrão foi o senhor Amaro de Jesus Gomes E como atual patrão, o senhor Adenilson dos Santos Com coreografia de Alex Balaca e Norton do Carmo e responsabilidade técnica de Gabriel Vargas, Angélica e Wagner Cheruti Apresentamos com mudanças tradicionais, Sarrabalho, Roseira e Tatu com Volta no Meio A revisão geral deste grupo fica a cargo de Luiz Silva E com os senhores da cidade de Esteio, 12ª região tradicionalista A arte da invernada adulta do CTG Independência Gaúcha E com os senhores, o grupo adulto do CTG Independência Gaúcha Era a década de 60, jovens entusiastas da arte sonavam conhecer o mundo através da sua arte Esses jovens cantavam e encantavam por onde eles passavam Sempre levando o Rio Grande do Sul Sempre levando a nossa cultura no peito Eles se chamavam Conjunto Fagopilha Viajando pra lá e pra cá Levando nossa cultura através da música Música pra ouvir Música pra inspirar Música pra viver Música pra dançar Música pra dançar Foi então que convidaram o paixão Pra trazer folclore, cultura e tradição Pra fazer suas danças e bater o pé no chão Pra trazer folclore, cultura e tradição Pra fazer suas danças na palma da mão Música Música Independência Música Música Bem antes do nobral, antes do livro azul As danças aqui no sul Ganhavam os palcos do mundo Ganhavam os palcos do mundo Ganhavam os palcos do mundo Mas eram em forma de show As pichas eram pra show As danças eram pra show A música era um show A vida era um show Tinha shop, tinha figurado Do piano e prenda Dos pra cada lado Tinha bugio Na marcação Feito de gaita E violão Tinha vaneira Pouca gasteira Me toca chimarrita Pra levantar poeira Chimarrita diz que tem Diz que tem Um cavalo alazão Alazão Chimarrita diz que tem Diz que tem Um cavalo alazão Alazão É mentira Da chimarrita Não tem nada Anda de freio na mão É mentira Da chimarrita Não tem nada Anda de freio na mão Com suas botas Brancas Chapéu tapeado Prendas bonitas Cabelo arrumado Viajava o mundo Pra todos os lados Levando o Rio Grande No peito e sambado Eram gaúchos Eram chimangos Os munipás Grupo fandango E me ajudaram A forjar quem nós somos Os passos da dança A vida é um show E ajudaram A forjar quem nós somos Os passos da dança A vida é um show Antes do Mobral Antes do Livro Azul As danças aqui do sul Ganharam os palcos do mundo Mas eram em forma de show Show As pichas eram pra show Show As danças eram show A música era um show A vida era um show A vida era um show A vida era um show Show Independência Gaúcha A vida era um show 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 Danças tradicionais Saga Balho A dança da Roseira E o Tatu Pumbão está no meio Da querida cidade de Esteio Décima segunda região tradicionalista O grupo adulto do CTG Independência Gaúcha Opa! Saga Balho O que eu danço Saga Balho O que eu danço É a moda do garrocho Tem que ter espora grande Tem que ter espora grande Ser folgado e não ter no chão Saga Balho Era homem pobre Saga Balho Era homem pobre Não tinha nada Desceu Só a triste da mulher Só a triste da mulher Isso na sogra lhe deu Saga Balho Bem dançado Saga Balho Bem dançado Faz chorar Faz padecer Também faz os seus amantes Também faz os seus amantes Seus amores Se esquecer Tchau 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 Opa! 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 Subi na gozeira, trepei pelo galho Segura a morena, senão eu caio Subi na gozeira, trepei pelo galho E no teu colo nunca mais saio Subi na gozeira Subi na gozeira, trepei pelo galho Segura a morena, senão eu caio Subi na gozeira, trepei pelo galho E no teu colo nunca mais saio Independência Subi na gozeira, trepei pelo galho Subi na gozeira, trepei pelo galho E no teu colo nunca mais saio Subi na gozeira, trepei pelo galho Subi na gozeira, trepei pelo galho E no teu colo nunca mais saio Subi na gozeira, trepei pelo galho 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 Segura a morena, senão eu caio Subi na gozeira, trepei pelo galho E perdi no teu colo, nunca mais saio Se acaba! Subi na gozeira, trepei pelo galho Mas é agora mesmo, Tchê! Um, dois, três, quatro... Eu vim pra contar a história De um tato que já morreu Passando muito trabalho Por esse mundo de Deus Anda, cota, o tatu é meu pontinha No meio, o tatu é teu Anda, cota, o tatu é meu pontinha No meio, o tatu é teu O tatu é bicho manso Nunca mordeu a ninguém Só deu uma dentadinha Na perminha do seu bem Anda, cota, o tatu na roça Moça, cota, a perna grossa Anda, cota, a tatu da moça Moça, cota, a perna grossa Eu vim pra contar a história De um tatu que já morreu Passando muito trabalho Por esse mundo de Deus Anda, cota, o tatu é meu pontinha No meio, o tatu é teu Anda, cota, o tatu é meu pontinha No meio, o tatu é teu O tatu subiu a seda Com fama, tem laçador Bota, laço, tira, laço Bota, vê a luz de amor Anda, cota, o tatu da areia Moça, cota, a perna feia Anda, roda, catu da areia Moça, cota, a perna feia Chão quer ver-se sepultura Do ancestral do aranhão Sou a tua própria estufia Meu corpo, meu corpo é feito de ti E assim se despede O grupo adulto Do CTG Independência Gaúcha Um, dois, três, um, dois, três Somos o portão do tempo Guardiões da raça Somos Pajé e Tupã Na mística Guarani Somos a lança Tupi Moldada em forja de luz Siluetas da própria cruz Idos de guerra e paz Onde o futuro se faz Orrando a cor da bandeira Nós somos a elite gregueira Nós somos o Scuripaz Um grito Um brado, sangue, a tega Missões de nega na luta fria Nas as garruxas, nas as espadas Onde eu douro As parem dos dias Tudo com sangue, o chão vermelho O capiceio da raça nativa Correm nas leias, virgem, barrancas O lupro, pampa e a ceifa viva E não tem fama, se faz cultura Toda bravura, toda heroísca Colhendo história, um verso, um canto Eu trago um tanto do nativismo Se eu quero ver-se sepultura Do ancestral Guarani Sou tua própria estrutura Meu corpo é feito de ti Se eu quero ver-se sepultura Do ancestral Guarani Independência Garruxa Um grito, um brado, sangue, a tega Missões de nega na luta fria Nas as garruxas, nas as espadas O sangue, a dor, as parem dos dias O sangue, o chão vermelho O próprio seio da raça nativa Correm nas leias, virgem, barrancas O lupro, pampa e a ceifa viva O lupro, a maciça, as cultura Toda bravura, todo heroísca Colhendo história, um verso, um canto Eu trago um tanto do nativismo O chão quer ver-se sepultura Do ancestral Guarani Independência Independência Raúcha Program llegando-se Grande 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 Comida